7 o americano vem em segundo, vem em segundo brigando ali pra ser terceiro o Alisson Alisson tentando entrar na briga do terceiro com o atleta do Catar, em primeiro no reguês, em segundo o atleta dos Estados Unidos Alisson vai entrar na reta na terceira posição, Alisson tá brigando por medalha, o samba tenta correr atrás dele, Alisson vai chegar pra medalha de bronze, vai dar Noruega, vai dar Estados Unidos bronze para o Brasil